A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu treinamento deve ser melhor do que eu pensava. Você com certeza colocou eles no lugar. É, foi divertido. O que tem pra gente agora? Nunca é demais. Nada a dizer agora, hein? Que delícia. Parece que a área tá circuita. A barra tá limpa, Nadine. E agora? A barra tá limpa. A barra tá limpa. A barra tá limpa. A barra tá limpa. Pega ali. Pega. Desculpa, só que não. Seu treinamento deve ser melhor do que eu pensava. Você com certeza colocou eles no lugar. Eu esperava que isso fosse mais desafiador. Vem na hora. A barra tá limpa. A barra tá limpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.